Clínica de emagrecimento peso menor pra todo mundo se cuidar. Na verdade as mulheres se preocupam mais, mas os homens tem que se cuidar também, né? Os maridos tem também que ir pra praia em forma, poder colocar uma sunga sem ficar preocupado. Então é só vir até aqui, ligar e agendar com a primeira consulta médica gratuita, 5,561, 17,18. Homem inclusive tem uma facilidade maior pra perder peso. É mesmo? Então é só vir pra cá que até dezembro você vai estar com o corpo que você queria. Então pode dar uma ligadinha pra cá, telefone 5,561, 17,18. É só ligar e agendar. Não perca. Clínica peso menor você vai ficar em forma, hein?